2 xícaras de cenoura, 4 ovos, 1 xícara de óleo, eu coloco um pouco menos de 1 xícara, 2 xícaras de açúcar, misture bem no liquidificador até ficar uma massa homogênea, em uma tigela coloque essa mistura, mais 2 xícaras de farinha de trigo. Misture bem, em seguida acrescente 1 colher de sopa de fermento e também misture. Em uma forma untada e enfarinhada, acrescente essa massa e leve ao forno por aproximadamente 35 minutos e fica esse bolo fofinho e bonito. Faça uma calda a sua escolha e a melhor hora chegou, né? Faça uma calda a sua escolha e a melhor hora chegou, né?